E para começar o programa de hoje, vamos falar do setor agropecuário, que é o que mais emprega no nosso estado. E essa semana está acontecendo a Grand Expo S, com diversas atrações e muitas rodadas de negócio. O evento pretende movimentar cerca de 45 milhões de reais. Confira! A Grand Expo S é o maior evento de agropecuária do Espírito Santo e um dos maiores do Brasil. E para falar um pouco mais do evento, eu vou conversar com o coordenador do evento, que é o Zezinho Boechat. Zezinho, o que vocês estão preparando aí para essa 36ª edição? Esse evento é trabalhado praticamente um ano inteiro. É um evento que é promovido pelo governo do estado, através da Secretaria da Agricultura, com a realização da nossa empresa. É um evento que já tem uma tradição muito longa e nós estamos cada ano aperfeiçoando ele um pouco mais, abrangendo todas as cadeias produtivas que nós temos no Espírito Santo, envolvendo a parte de bovinos, equinos, a parte de pecuária em si, principalmente a parte da pecuária leiteira. E esse ano nós temos como uma grande novidade a Sexta Nacional do Ovinos Dopper, trazendo aí, inclusive, participantes e julgadores da África do Sul, e mostrando, vamos botar assim, essa potencialidade que é o Espírito Santo, principalmente para se tratar de pequenas propriedades, o desenvolvimento da ovinocapricultura. Para mostrar a força desse setor, a feira espera aí gerar um volume de negócios em 45 milhões de reais. Então é uma feira de grande importância e também, além de gerar negócios, também traz atratividade de entretenimento para a família capixaba. Olha, quem vier aqui, vão ver, vão botar assim, sendo comercializado inicialmente, todos os produtos que envolvem, vão botar assim, a nossa cadeia produtiva. Mas nós temos, vamos botar assim, uma feira náutica que tem aí mais de 30 lanchas sendo comercializadas. E esse ano, com uma novidade, nós temos até avião. E assim outros produtos, vamos botar assim, a parte de piscicultura que nós estamos aqui mostrando, todos, todos não, a boa parte dos peixes da Bacia Amazônica, do Pirarucu, a tilápia, as carpas e outros peixes ornamentais também, né, vários aquários, aquários grandes, menores. Enfim, nós temos aí muita coisa, quem vem aqui não vem, eu sempre digo assim, não vem para passar uma nem duas horas. Vem para passar um dia, são vários restaurantes, comidas típicas, degustação, aulas shows ensinando cortes de aves, suínos, ovinos e depois os professores, que são professores da UVV e da Novo Milênio, são chefes que dão aula lá. vão estar fazendo numa cozinha que a gente montou, muito bonita, dando aulas de como preparar esses animais, depois tendo a degustação desses produtos, né. Então, cacau vai estar presente também, mostrando aí toda a produção. É muita coisa para ver. É verdade, então é um lugar para você trazer a sua família, se divertir, passar um dia, aprender um pouco mais. E principalmente, eu acho que é legal quando a gente vê nessas exposições, é o contato das crianças com os animais, que às vezes algumas crianças que nunca viram, então vocês dão essa oportunidade e essa vivência para as crianças. É, inclusive você falou a parte de criança, nós recebemos aqui mais de 15 mil crianças das escolas públicas e privadas, que são cadastradas previamente, né. Nós temos uma mini fazendinha com mais de 220 animais sendo mostrados para as crianças, então é muito, muito interessante. E se você ainda quer conferir a maior feira de agropecuária do Espírito Santo, ainda dá tempo. A Grana Expo S se encerra neste domingo, dia 12 de agosto.